Sabendo que eu não consigo prever o futuro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar de escutar notícias, de escutar, ler, assistir notícias. Por quê? Porque toda notícia que for divulgada na mídia, isso é de ampla divulgação. Então, se tu tá sabendo a notícia, todos os outros investidores também estão sabendo. Se todo mundo tá sabendo, tu não vai conseguir te antecipar aos acontecimentos, entende? Tu não vai conseguir, por exemplo, vender ações porque as ações vão cair. Tu não vai conseguir comprar dólar porque o dólar tende a subir por causa daquela notícia. Por quê? Porque isso é informação pública. Então, no momento que é publicado, os próprios investidores já vão lá e já tomam sua decisão se eles quiserem tomar. Eles compram, vendem, seja ações, seja dólar, seja o que for. Então, o primeiro ponto é eu parar de escutar notícias, porque eu não vou conseguir realmente me antecipar o mercado. No momento que isso já é de conhecimento de domínio público, os preços já estão incorporando aquela notícia. Seja qual for a notícia que for divulgada.